Bora, bora galera, simbora mano, vamos dar hoje na colheitinha do trigo, vamos continuar aqui Cara, tive muitos problemas aqui galera, muitos problemas mesmo com o Fallon, me incomodei bastante Já trouxe quase uma carga aqui com a nossa bazuca, nossas duas colheitadeiras estão cheias Colhi um pouquinho a coisa em off aí, ficou meia lavoura já pra colher né Mas já vou botar os funcionários, cara, me incomodei demais galera, sinceramente O Fallon não sei o que tem galera, configuro tudo certinho, tá, aqui no 22 tá bem chato o Fallon Teve algumas mudanças aí, mas ele tá bem chato cara, não curti não, vou falar a verdade pra vocês aí O que acontece, eu configuro a máquina pra vir né, aí pro lado atrás de nós aí seguindo Se você for colher em linha reta galera, tipo aqui ó, colher em linha reta, ela vai embora Agora se você fizer uma curva né, pra direita, o funcionário já para de funcionar, já não vai mais Cara, nossa, chato pra caramba, perdi muito tempo galera, perdi muito tempo Então, resolvi aqui botar essa case aqui, colhei né, com modo H mesmo, normal Deixa que colhe a reta aí e a outra lá, põe também e fui bazucando né, vou bazucando aí Deixa as duas colhendo aí, que se virem né cara, se estressar demais aí Você tá doido hein, mas é assim mesmo, vou até pegar o jeito do Fallon, talvez é a primeira versão aí né Até corrigir e tudo, eu tava lendo, disse que alguns implementos, alguns veículos Vai dar problema pela questão do, da parede invisível de colisão né Ela disse que é muito grande, pode ser que seja isso né galera, então Pode ser que seja isso que esteja acontecendo aí com essa case né, pode ser que com outras máquinas Venha melhorar, vamos ver né, aqui a gente tá usando duas máquinas mods Então, é de se esperar né galera, é isso aí ó Taticamente, friamento calculado já aí ó, deixei aqui ó, tudo certinho Beleza, vai lá filhão, vai trabalhar Vamos descer já aí a da máquina, deixar ele colhendo aí a triguinha Eu gosto de colher, mas porém, como tem bastante coisa pra colher, tem que bazucar né Vai fazer o que? Mas eu gosto mais de colher cara, se eu jogo sozinho Eu prefiro botar funcionário pra plantar e bazucar do que colher cara Adoro colher mano, vai fazer o que né, não podemos, vamos ter que deixar assim mesmo Vamos lá hein, peço desculpa pra vocês por tosse no vídeo aí Mas eu tô meio pesqueadão ainda tá, vai demorar um pouquinho pra dar isso aí né Nessa gripe meio forte né, peguei amanhã Vai fazer o que? É a vida né pesada, é a vidinha Vamos simbora aí ó, tô com 34% da bazucar tem pouca coisa aí Vamos ver, acho que agora com essa case aqui vai quase encher né Vai dar bastante com essa case aqui, vai ser bem bacana aí né Essa case aqui é bruta demais cara, curti demais ela hein Achei muito da hora, 82,50 brutona cara Se isso tá doido, não precisa nem de 92,50 Opa, fechei o cano, aí Vai deixar descarregando Deu aquela aceleradinha, padrãozinha né 82,50 bruto cara, top hein Isso aqui botar o 92,50 que tem a cavaleirinha a mais Jogar com esse canão aí ó Jogar uma capacidade boa no tanque granuleiro aí ó Eita, não tô conseguindo subir E jogar aí né, a plataforminha de 60 pé cara Fixe, só sucesso cara Só sucesso, só alegria Vai, 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 aí ó Consegui, show Que é o granel dela ó A gente consegue burlar, bugar aí com a lona Vamos subir aqui no cano Vamos lá Afinal, a hora que acabou aí nós conseguimos descer né Legal que aqui você entra dentro do trigo e que embaixo não tem nada Tipo né Bugs do farm sendo é Farms do farm né galera Não tem o que fazer Beleza, vamos botar esse funcionário aqui também Colhei já aí ó Vamos botar em H Vamos, vamos simbora Vamos acompanhar ele até o final Que ele ainda consegue né Abre o cano aí indivíduo Deixa aberto enfim Vai ter que abrir e devolta agora Mas é Vamos pegar o trigo Olha Meu Deus do céu Pegar o trigo até no final Vou deixar o trigo até no final aí né Pra já poder É A gente poder aí né Pegar um pouquinho a mais aí Vamos ver que Não vai ser muita coisa Mas né Vai que 80% agora Vamos lá cara Já vou passar lá na escaninha Beleza Fechou Passar lá na escaninha agora Sei nem o que esse cara vai fazer né Vai virar a volta Então beleza Virou certinho O outro lá também vai virar a volta Eu acho que Eu acho mais fácil assim galera Bota em cada canto E deixa ele trabalhando né E vou bazucandinho E vou me virando aqui Porque Cara Dá muito incomodado O Falom é legal cara Eu gosto de usar o Falom Que consigo eu fazer os serviços Coisarada Né Mas Ultimamente Que no Farming 2 O Falom não Ficou muito Legal não Não curti muito não hein Vamos ver Eu baixei outra versão ali De outro site Vamos ver Vou testar depois Não vou perder meu tempo aqui no vídeo né Pra gente não perder tanto tempo Nesses vídeos né Então É isso aí né Descarregando aí ó Vai dar uma carguinha Na Na escaninha Eita Lagada braba hein Lagada braba aí ó Deixa ele descarregando Acho que vai quase encher já A escane mano Olha lá Beleza Eu nem sei quantos Quantos porcento tem aqui na escane Vamos ver aqui ó Quantos mil litros tem 87 52 mil litros Já tá quase cheia bichona hein Mais um pouquinho Vai dar uma escane pouco Trigo mano Vai render pra caramba Caraca velho Vai tirar pra caramba Vamos ver aí Que a gente vai conseguir colher De canola A canola vai ser pouco Porque o campo não é tão grande né E soja cara Soja eu quero ver Quantinho que eu vou Vai lucrar Porque eu nem vendi Aquela soja Que eu tinha antes ainda galera Tá Eu nem vendi aquela soja ainda Então Né Vamos deixar pra vender aí No Na próxima A próxima safra né Tipo vou colher ela agora Quero botar umas máquinas ali Com 60 pé Pra colher essas roças Porque são grandes pra caramba né Botar umas Class Lex Aí umas X9 Vamos ver Que máquina que eu vou estar usando Provavelmente Vou comprar duas Comprar não Alugar duas máquinas Que é bastante em lavoura né Aí eu vou colocar elas aí Pra trabalhar Aí eu vou colocar elas Pra trabalhar aí E Vamos bazucando né Vamos ter que bazucar Nosso serviço é bazucar Colher Então vamos ter que deixar O funcionário colher aí Botar o funcionário aí Se virar E vamos bazucar Tá com o tanque de grão cheio Já 80% Eu vou tentar bazucar Aqui na câmera interna Pra ver Porque eu não tenho Muita visão galera Mas vamos tentar aqui ó Na câmera interna Pra bazucar Mais pra frente Será que vai agora? Aqui assim ó Deixa mais encostado aqui Vamos ver Aí ó Agora tá indo Agora tá indo Eu não sei como é que tá indo Tá galera Mas tá indo Só tem que cuidar A plataforma aí ó Deixa eu andar um pouco mais Cara é difícil Porque eu não tenho A visão do cano Olha lá Tô tendo agora Eu tenho a visão do cano Lá em cima Beleza Eita subi Eita nós São barbeiros Aqui na câmera interna É complicado por causa da visão Só por causa disso Não tenho muita visão Aí não Então é mais complicado Pra mim poder né Mas na vida real É assim ó Então é o cano lá atrás É cara ó Se eu deixar Eu tenho que deixar demais Mais aqui na frente né Aí ó Aqui na frente aí Eu consigo Eu consigo controlar Acelerar um pouco mais Acelerar um pouco mais Aí já tá quase acabando Também já Quase acabando Nossa cara Mas é É sofrido hein Esperar né Descarregar tudo aí ó Vamos ficar paradinho aqui mesmo Isso aí né cara Que é a zona braba aí ó Quem disse que as antigas aí Não é boa aí ó Tá colhendo cara Tá fazendo o serviço dela E colhendo bem até Colheu bem até ali ó Eita Atravessei tudo aqui mano Deixa eu dar um ré aqui Pra ver se ele Desatravesse ou destranca Vamos ver Ah é Destrancou Beleza Vamos lá Vamos com essa aqui ó Essa aqui é a bruta Essa aqui é mais fácil né galera A plataforma dela É uma plataforma boa O cano é mais longo Então é mais fácil Da gente conseguir bazucar né Essa aqui é Bem melhor pra bazucar Vamos nessa aqui Que é só sucesso né galera Vou tirar até um pouco Deixar um pouco mais longe a visão Aqui fica muito perto né Vamos deixar mais longe a visão Visão aqui assim ó Como se fosse visão Visão padrão né Abre o cano filhão Abre o cano aí Pra dar bazucar Aê Esse Agora sim hein Vamos ver se ela vai conseguir Já vemos certinho Será Aza Maluca Aqui sim hein Aqui é bem de boa agora galera Só montei a velocidade 10 por hora Olhando pra frente Aí ó Aqui sim é facinho hein Aqui é mais fácil Porque a A plataforma é mais É Né O cano aí é mais É mais fácil Da gente conseguir bazucar né Será que acabou já Acabou será Ah Eu fui muito longe Fui muito longe aí ó Aqui é mais fácil Por causa da Da distância né Espera ali Espera ali Descarregar tudo aí né Vai descarregar tudo aí Vamos ver quantos porcento vai dar Acho que vai dar 70% aí da bazucar Será que vai dar mais 81 É Deu mais 70 73 Beleza Ok cara Vou passar aqui pra câmera externa Que eu tenho que ver As condições aqui ó Pera aí Já vou ter que tirar essa aqui ó Eita Já se bateram tudo aqui ó Aí ó Última passadinha da Dessa da Lila já E me bodoca né Eu não sei o porquê Que essa aqui Não foi até lá o final né Cara Não ela foi eu acho Não foi Não acho que não foi né Sei lá cara Esses funcionários Meu aqui Eu tenho que comprar Aquela estação RTK Cara Eu já vou até fazer isso aí ó Aproveitar que o vídeo Tá quase acabando Né Eu vou deixar pra passar Começar a colheita da canola Em outro vídeo Né Que eu quero tá colhendo junto Então Eu vou deixar pra colher Em outro vídeo Achei Por que não tá descarregando aí ó Agora tá descarregando Beleza Vamos deixar descarregar Deixar lá já A colheita dele lá Já alinhada pra canola né Que na canola Eu quero tá colhendo Na canola eu acho que Eu vou colher com essa aqui galera Vou botar outra lá em Né Vou colher com essa aqui Porque eu já colhi com aquela outra Aqui no trigo né Então eu quero começar colhendo aí Com essa daqui Vou deixar ela Arrumadinha ali né Deixa eu só tirar essas falhas aqui ó Eu já descarrego no caminhão mesmo Essas falhinhas Acho que era só aqui né Acho que era só aqui a falhinha Beleza Ok cara Passar aqui ó Nove litros aí ó Nove Nove litros Não é nada mais Né Então vamos descarregar O que é nosso é nosso né Não podemos perder Beleza galerinha Já vou passar aqui com a bazuca pra cá Depois ir pra aproveitar o vídeo Já que a gente tem bastante tempo Tem com onze minutos de vídeo ainda Né Eu quero já comprar Essa estação RTK pra nós aí E um galpão BR aí né Que do Do Eric Eric não Do Rian Que ele mandou pra nós E a gente tá Né Utilizando aqui Ele já É VIP tá galera Então ele já mandou aí pra Mod Hub Vai tá saindo também E depois nós tá usando Beleza Vamos ver aqui ó Com um pedacinho aqui Eu não sei porque que os funcionários Não colhe pra cá mano É Eu não sei o que que eles tem Eu acho que eles tem demência cara Eu não sei o que que Acontece com eles Né Sério Não sei lá mano Eu sei se eles se baseiam por Pelo campo antigamente Que tinha aqui Que depois eu abri Um pedaço a mais né Não sei cara Sinceramente Não Consigo entender Porra Aqui não tem nada pra bater Vé E os caras não vai Fazer o que É isso aí né galera Vamos colher nós mesmo aqui manualmente Né Colher manualmente aqui ó Vou até vir aqui na câmera interna Dá uma travadinha Dá um pouquinho mais de zoom Eita As lagada braba aí ó Tão precisando fazer um upgrade Pra cada vídeo aqui ó Vamos ver se até final do ano Eita Meu Deus do céu Nossa senhora Jesus Cristo Travou tudo agora Eita É que eu quase nem usei câmera interna ainda galera Eu recém formatei o PC É o segundo vídeo que eu tô gravando aqui Com o PC formatado Ah eu nem configurei o áudio Pra ter ideia O áudio do farm Eu tinha que ter configurado o áudio do farm Cara Eu vi que ele tá bem altão mesmo Na edição ali Eu já percebi Configurar É Então é complicado cara Tem que fazer um upgrade aí Os plaquinhos de vídeo Tá sofrendo aí ó Pra fazer o serviço do iFile Fazer o que? É a vida né Apesar da Mas é isso aí ó Coletinha de trigo finalizada Graças a Deus Só esperar pra próxima safra Próxima cultura Aqui vou plantar milho Mexer de milho aqui Esse pedaço Já sei até o cultivo que eu vou plantar Vou deixar o terreno assim mesmo galera Nem vou mexer com Plantar Perder tempo e plantar Rabonete japonês Porque eu já vi que não vai mudar nada Cara né Eu achei que mudava aí Questão de estágio de fertilizamento Mas não muda nada tá Então vamos deixar já Pronto aí Eu plantei soja Pode ser que não mude Com soja Pode ser que mude Enquanto escultura né Mas eu não vou perder tempo aí né galera De fazer teste cara Então eu já vou deixar Tudo pronto aí Plantar o milho Eu nem sei se tá na época Agora Acho que já passou até da época Deixa eu dar um save aqui É já passou da época do milho Milho é só em março Já tá em agosto Vai até logo ali né galera Próxima safra aí ó Plantar milho aqui Fazer um plantizão de milho E no outro campo lá Talvez eu plante milho também Não vamos ver O que eu vou plantar O outro campo vai dar um trabalho danado Cara Eu tenho que Abrir e corrigir Tudo aquelas lombadas lá Aquelas lombadas lá do fundo Lá tá complicado de agir hein Então a gente ia arrumar lá Lá vai gastar um pila dobrado E mano Você tá doido Então eu vou ter já Essas culturas aí ó Eita lagada braba Eu vou ter Essas outras culturas aí Pra gente poder Ganhar uns troquinhos né Pesado Ganhar uns troquinhos Pra gente poder Corrigir já E agitar Tem dois milhões aí mano Ela gasta pra caramba Gasta pra caramba Beleza Aí ó Perfeito cara Deixa eu dizer que isso aqui Desligado também Partiu bazuca né cara É Eu não vou tá Passando já ali Ou será que eu vou Não Eu vou cara Vou Vou deixar Será que não Acho que não vou Que não vai adiantar nada Agora Porque ó Eu vou passar ali Vai ser pouquinha coisa Que eu vou passar aí Pra carreta E já vou ter que Parar pra poder Jogar pro silo né Então já vou deixar A bazuquinha aqui Com o cano aberto Deixar tudo prontinho Né Já vou encostar a carreta ali Já vou começar a descarregar Já passo da bazuca Direto da carreta Já vai tudo pro silo cara Tudo pro silo Uma vez só né Beleza Vou deixar aqui Vou ligar aqui o bichão Vou ligar o brutus Vai pra lá É isso aí Esse caninhão aí ó 87% Tem bastantinho até né Bastante trigo Deu bom Deu bom cara Deu bom Deu bom Pra trigo Deu Trigo produz bem também né Pra trigo deu bom cara Bem legal Eu tô ansioso pra ver A soja daquela lavoura Porque praticamente A lavoura inteirinha Né É limbo cara Eu acho que é uma das melhores lavouras Que eu já tive no farm galera É Não sei se vocês lembram A gente jogava E o farm Dezenove Ele teve umas lavouras Com bastante limbo Mas não que nem essa cara Que nem essa É a primeira Que eu tive cara Assim De farm De tanto limbo cara Nossa senhora Muito limbo Bastante mesmo Tá beleza Eu queria fazer diferente galera Acho que eu vou fazer diferente Eu vou tá fazendo a volta aqui ó Eu quero Colocar A Scania pro lado de cá Que daí é mais fácil Pra eu encostar com a bazuca né galera Eu nem me toquei Eu podia ter feito isso aqui Já antes né Não dá nada Vamos virar a vortinha aqui ó Nós viramos a volta Não dá nada não Deixamos organizado aí ó Deixamos ajeitadinho Beleza É galera Tá fazendo falta Pra nós Tamo com a carta aí 60 mil litros Mas tá fazendo fardo Um bitrenzinho Eu tenho aquele Speck basculante Aquele random dooper basculante né Eu tenho aqui É que é um ALS basculante Porém a gente vai ter que botar Isso não é pra baixo Porém a gente vai ter que apoiar aí Um dolly né cara A gente vai fazer um rodotrem Porém eu queria um bitren Cara Eu queria usar um bitrenzinho aí né Eu queria botar rodotrem agora Eu queria usar um bitrenzinho bacana aí Pedir pro Eric aí Quando que vai tá Sendo Lançado E quando que vai tá Vai tá fazendo Pra eu poder né Aí ó Beleza Pra nós poder usar aqui na série né mano Já tá Tá pouco galera né Vocês aí ó 60 mil litros E tá pouco E vai ser pouco né A gente precisava aí dos 120 mil litros No mínimo por enquanto né Pra gente conseguir suprir assim Essa árvore Pra não precisar ficar vindo aqui Descarregado no meio da colheta né A gente conseguiu armazenar tudo No caminhão Pra passar ainda pra Depois né galera Então é Complicado Complicadinho Vamos jogar um pouco mais pra cá Aí ó Beleza Aí vamos apanhar a descarregar Aí ó Resolvida Resolvida E vai descarregando E a Scania também E assim vai passando um pro outro aí ó Passando um pro outro É isso daí pesadinha Vai esperar Descarregar tudo agora Lá em cima da No silo vai cair do trigão Fechou cara Finalizada a colheitinha Só esperar armazenar agora né É ó Deixar lá Não sei se eu vou conseguir Fazer a volta aqui galera Vai Vai dar certo Uf Vai dar certo cara Vai 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 Eu não quero mexer Passou arrapando Caraca hein Que top Fizemos uma Bagua na curvinha aí ó Beleza cara Feitinho aí então Tudo prontinho Deixar aqui ó Na verdade Acho que eu vou deixar pra cá né Porque eu vou Talvez eu vou botar funcionários Daí vai Vai estrovar né galera Vai estrovar Mas é isso aí ó Beleza cara Vamos ter que trocar de trator galera Esse maciezão aqui Ele vai Não vai dar conta Da bazuca não Achei que ele ia dar Mas ele vai Se vai se peidar tudo né Não vai dar muito boa não Ok cara Esperar aí a escaninha Descarregar Escaninha 7% Com a cabana Beleza hein Fechou cara Fechou Eu vou levar aqui a escaninha Vamos deixar ela aqui Por perto mesmo Deixar ela por aqui assim ó Depois eu arrumo ela Ali na da safra Beleza Show de bola galera Vamos ver quantos porcentos A gente deu aqui Quantos mil litros A gente conseguiu aqui de trigo 84 mil Caraca Deu quase 100 mil litros galera 84 mil 530 litros Cara Deu bom pra caramba Mano Caraca Esse pedacinho de terra aqui Deu Rendeu pra caramba o trigo hein Caraca velho Você tá doido Mas é isso aí galera Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Vamos encerrando o vídeo por aqui Não vai dar da gente comprar as coisas Vou comprar provavelmente no próximo vídeo Vamos ver né Como é que vai ser Né E é isso aí Beleza galera Tamo junto Amanhã mais vídeo de colheta pra vocês Agora vai ser praticamente Só colheta né Vai ser quase só colheta aí É a vida né galera Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Conto com a presença Apoio de todos vocês Hashtag Case Pra que assistiram até o final do vídeo Que eu não vou deixar os comentários Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau